E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Raí e hoje eu vou ensinar a vocês como excluir uma foto do Facebook, ok pessoal? Só lembrando que eu vou estar ensinando a vocês a excluir apenas uma foto por vez, ok? Agora se você quer excluir todas as fotos de uma vez só, eu vou estar deixando um link aqui na descrição e aqui no card que é para você excluir todas as fotos de uma só vez, ok pessoal? Só lembrando que esse método aí que eu ensino no vídeo é 100% funcional, ok? Então pessoal, para você excluir uma foto de cada vez é muito simples, ok? Vamos supor que você quer excluir apenas uma foto, ok? Não todas. Você vai procurar a foto que você quer excluir aí, ok? Eu vou estar escolhendo aqui uma foto, eu vou escolher essa foto aqui que eu postei aqui como exemplo para vocês, tá? Você localizando a foto, você pode notar que acima da foto vai ter três pontinhos, ok pessoal? Então você vai dar um clique aqui nos três pontinhos, dando um clique aqui nos três pontinhos, como vocês podem ver, ele apareceu aqui para nós algumas opções, tá pessoal? E você vai escolher a opção mover para lixeira. Agora se o seu aqui não tem remover para lixeira, você pode estar movendo para itens arquivados que ele vai estar subindo do teu perfil. Então você vai clicar aqui em mover para lixeira e ele vai confirmar, perguntando novamente se você quer remover, ok? Você clica em mover. Feito isso pessoal, pronto, você escolheu a foto. E se você quer excluir mais uma, é o mesmo passo, tá pessoal? Que eu ensinei aqui. Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, não custa nada você deixar o seu like e inscrever-se no canal. E só lembrando que o link do vídeo onde eu ensino a pagar todas as publicações de uma vez só, vai estar aqui na descrição para você acessar, ok? Então é isso. E se você assistiu outro vídeo, comenta lá abaixo, vem pelo último vídeo que eu vou estar dando coraçãozinho, tá pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui, até mais.